Ciro Pessoa, co-fundador dos Titãs, morre aos 62 anos de idade. Notícia triste envolvendo o rock brasileiro e uma das principais bandas do país, os Titãs. Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda paulistana, morreu na madrugada de ontem para hoje, dia 05 de maio, e a informação foi dada pelo seu exemplo colega e membro do grupo até hoje, Branco Melo.como bem, disse Branco Melo em sua mensagem, Ciro Pessoa foi um dos fundadores da banda, que na data de sua criação, em 1982, contava com nove integrantes. O músico deixou a banda rapidamente, ainda em 1983, e nem chegou a gravar o primeiro disco, Titãs, lançado em 1984. Apesar disso, ele aparece como co-autor de faixas do álbum como Sonífera Ilha, Babi Índio e toda cor. Na caixa de comentários de Branco Melo, outro Titã também deixou suas condolências, já que Sérgio Brito publicou uma mensagem dizendo, vírgula, muita tristeza, vírgula, em sua conta do Instagram. Ele também publicou a foto acima envolvendo membros da formação original dos Titãs. Que descanse, em paz. Legenda Adriana Zanotto